Fala galera, vamo fazer uma zoeira agora aqui no GTA V Eu e o Mano Jover em cicatriz, o cara é de cicatriz Fletando com a polícia pra começar É, só que agora eu troquei o canal, troquei o nome do canal Trocou? Qual foi o nome agora? Agora é Game Jover Game Jover? Então, Game Jovem, opa, Game Jover Agora sim, olha a zoeira aqui Eu teima no corpo Essa arma não acaba assistindo Quer dizer, não acaba o CIDA, sabe? Ficar por aqui pra te atirar nos helicópteros Olha o helicóptero Matar geral, matar geral Helicópterinho, helicópterinho, helicópterinho Helicópterinho, helicópterinho Helicópterinho, eu to te vendo Helicópterinho, eu to te vendo Eu to te vendo Eu to te vendo Loucura, loucura, loucura Eu to vendo Eu to te vendo Ele tá de cima de gente, acidente de muita gente Eu não posso acertar ele Peraí, deixa eu parar aqui Vai atirando na polícia Eu preciso comprar munição de micro Ai caralho, eu to vindo pro helado agora Eu preciso pegar a munição Ai merda Munição de micro Uma mal dessa de pontinho Eu tenho que assalhar o cara Loucura, loucura, loucura Sai O SWAT vai me matar Ainda dá um tiro e vai me matar Eu tenho que parar Que do que ele Um vindo pro helado agora Eu acho que eu posso sentar o dedo Vai, vai, vai Então, o fantástico Nossa, o jesse mundo de vista Ah,如is, vai conseguir Eu tô de humano de copper Caiu, caiu! Ha! Ha! Caiu o trem! Vai pra frente! Olha o trem! Eu falei do trem! Ele é para longe! Trem de longe! De longe! Nossa! Tem 3 helicópteros! Uma pancada de carros! Estou morto! Eu não tive que acertar! Um pouquinho vem o Wanderson aí e nós vamos tentar tudo! Se vocês quiserem me chamar... Ah, tu chamou ele? Já chamo! Vai embaixo da ponte ali! Vai embaixo da ponte ali! Isso, caralho! Agora eu não posso acertar! Aí! Eita! Sai do carro! Volta! 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 Cortei o botão! Tá! Fica aí que eu vou chamar o Wanderson! É que ele não tinha dito! Você já tinha dado! Eu tinha dado! É que o PC é mais rápido! Tem que falar! Tem que falar! Tem que falar! Tem que falar! Pegou já um PC superfood lá! Convidar! Convidar! Daí nós resgata a tua e já mete bala! Já é! Já é! Caralho! Agora eu estou sem visão! Deve ser um PC superfood! Ae! Ou eu estou sem visão! Peraí! Ae! Melhor que foi o PC superfood! Ae! Eu vou com medo! Peraí! Caralho! O PC! Se tiver mais de Deus! Peraí! Pegou! Ai, ai, tô tomando tiro. Caiu também, caiu também. Vai, 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 vai. Tenta marcar o Wanderson aí que eu vou lá atrás dele. Sai, acabei de sair. Vai te equipando aí, comprando o máximo de arma. Vai no M ali, inventaram munição. Comprar tudo que é a bala aí pra chegar pesadão. 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 Pode deixar, mano, chopper. Jover, gamer. Jover, gamer? Gamer, jover. Que nem game over, sabe? Ah, sim. Daí, game over. Tu bota um J, game e jogo. Ah, eu pensou bem. Tem que ter referência. Tem que ter um trocadilho, sabe? Trocadilho. Tem mais um helicóptero. Ele está na minha frente, tá vendo? Não, não. Não, não. Bora. Bora, policia. Vou ter que não esquenta, né? Porque o jogo esquentava. Nossa. Minha vida está ruim. Não para, não para. É dead. Minha vida está... Está no campo. Estou muito saci, tá vendo? Rebenta, rebenta. Estou muito saci, tá vendo? Estou muito saci, tá vendo? Estou muito saci, tá vendo? Mentira. Pronto, já estou com tudo o máximo. Estou chegando aí. Vai ter que ser rápido para entrar aqui. Que boa. A polícia tem tudo que é estado. Rapidez é aqui mesmo. Tem Turpol, tem... Rapidez não chegou não. Agora é. Agora é. Vou ter carro aqui. Só sentando o dedo. Entrou? Entrou aí. Beleza. Agora a gente ficou. Estou andando devagarinho para vocês atirarem. Ele até cansou. Não tem exército mais. Uh, caiu. Já era. Uh, corre, corre, corre. Morreu. Não tem exército. Não tem exército. Não tem exército. Todos os porcos vêm, ok? Todos os porcos voarem, ok? Ai, ai. Tô bom tiro, tô bom tiro. Ai, vai cair em cima de nós. Vai cair em cima de nós. Ah, não conseguiu tirar nesse helicóptero aí em cima. Aí eu vou morrer. Aí eu vou morrer. Em cima de mim aquele helicóptero. Nossa, a polícia vai ter feito. Tirando e botando o lugar em mim. Vamos ver que é minha vida. Nossa, tentou. Tinha que estar lá no lugar fechado assim, entendeu? Né? Tô comendo vocês. Tô só nas bombas. Sim, vai jogando aquelas bombas e estoura. Dá pra jogar nada. Mina de proximidade. De proximidade. Você não pega. Não fica com o braço pra fora que se eles deram tiro a gente explode. Certo. Não fica. Senta o dedo mesmo. Ai, foi. A perseguição de cinco minutos já. É a perseguição de cinco minutos já. Cuidado, ai, consigo tirar nele, pera Aí, caiu, 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 caiu Aí, boa, faz, vai pra frente, vai pra frente, tendo a acertar nele Pô, caiu Ah, ele morri Eita Que calor é? É isso aí, galera